Hum... É... Eu não... É... Eu, eu, é... Alguém me explica! O que é que tá acontecendo aqui, gente? Fala... Fala, galerinha, eu sou o Manuel. E aí, eu tô trazendo o vídeo aí pra vocês de Skyblock, ainda de mal vez. Eu fiz um novo aqui, ele tá muito grande. Toda vez grande. Então a gente tem que sobreviver assim mesmo. Então, bora lá. Vamos coletar a ladeira, porque eu vou falar o que eu fiz. Bom, eu não vou falar nada. É porque... Vou mostrar o segredo, porque... Agora tem pedra, agora você tem diamante, ouro, ferro, cavão, esmeralda e tudo, galera. E os lábios azuis. Então, você tem que sobreviver esse Skyblock. Ó, já vou fazer Craft Table. Vou fazer... Doze gravetos. Vou botar uma Craft Table aqui. Agora eu vou fazer uma Picareta e Machado. É... Agora eu vou fazer Machado. Faz Machado. E aí faz o Mapá. Beleza. A gente não vai nem fazer o barco, porque a gente nem tem o mar. Ai... Então vamos cavar. Agora você tem pedra. Eu vou cavar aqui, ó. Três, dois, um. Aí, beleza. Já apareceu aqui. Pera. Aqui fora? Ah, não. Era aqui mesmo. Ó, aqui. Ó, você conseguiu uma pedra. Ó. Acaba mais. Então... Eu fiz direitinho aí. Uma lava. Nossa, uma lava. Uma lava, galera. Não. A gente conseguiu. Uau. Lembra que... Que eu não falei pra vocês? Que eu botei uma... Um minério de redstone aqui, ó. Um minério de redstone. Então... A gente tem que encontrar o nosso minério, né? O nosso minério. Nossa, quase que eu caio aqui, ó. Quase que eu caio. Senão eu morro. Perde todos os meus itens. Vou coletar todas as pedras aí. Bom, eu botei até a lava. Botei até a lava aqui. Aqui, ó. A lava. Quer ver? Ah, não. Tem uma bread rock. Tem uma lava. Tem uma lava tudinha aqui. Ó. Vocês vão ver. Aí, ó. Aí, você vai ver. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ó. Eu avisei. Eu avisei, né? Que tinha essa lava. Então, olha lá. Vou pegar tudinho desse daí. Então, vou pegar com a picareta. Tá parecendo bread rock aí, ó. Conseguimos o ferro. Beleza. Minha patinária tá acabando. Senão a gente não vai acabar. Gravar. Vou botar o modo criativo pra subir. Beleza. Subir aqui. E... E... Beleza. E vamos botar pro modo de veste. Beleza. Fala, pessoal. Eu sou o Manoel jogando Black Rock. Ó. Tô jogando Black Rock. E tudo é destrutivo, galera. Ó. É tudo destrutivo. Tô brigando, galera. Isso daqui é Black Rock, não. É só magrão. Nossa. Quase que eu pauso aí. Até meti na minha câmera. Esqueci que tem gerador. Sabia que tem gerador. Mas não dá. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Estraguei gerador de Comostone. Ó. O Skyblock precisa... Do um amigo. Eu preciso de amigo, galera. Eu preciso de amigo. Eu preciso convidar amigo. Calma. Calma aí. Calma aí. Eu acho que... Eu acho que eu consigo pegar uma árvore aqui, ó. Que eu botei essas plantas. Beleza. Caiu nada. O sábado tá fraco, hein. A gente tem que crescer. Ué. Galera, tô escutando o baúlho de coletar lixo. Calma aí o lixo. Calma aí o lixo, galera. Lá fora. Lá fora. Ali. Do lado de vocês. Ó. É minha porta. É minha porta. É minha porta. Talvez é minha porta mesmo. Ó. Tá vendo? É minha porta. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Esse daqui é meu. Esse daqui é a porta, ó. É a porta. É a porta no meu quarto, hein. Vou fazer... Uma fornalha. Pera. Mas eu esqueci de minerar cavão, galera. Eu preciso minerar cavão. Ó. Vou fazer picareta de pedra. Aí vou fazer... É... Machado de pedra. Beleza. Mas não... Mas não tem... Nada de madeira. Lascou. Precisa pegar a má. Bugou. Bugou o meu aqui. Tá começando a palavra aqui. Vou voltar. Preciso de escada, velho. Lascou. Lascou. Tá acabando a minha partida. Ih, dá onze. Dá onze. Minha avó... Ouvindo o meu áudio aqui. Tu talvez tá ouvindo o... O vídeo aí. Eu não sei. Eu vou mali... Quer dizer... A minha avó tá assistindo o filme, sei lá. Eu acho que tá assistindo do celular dela. É... Bora botar a escada. Beleza. 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 Vamos botar a escada. Babulha esse. Ó. Vou pegar o ferro. Tem um montão de ferro aqui, ó. Ó. Opa, tá. Até apareceu a pedra aqui. Ó. Hum. Não! Não! O bloco caiu. Caiu... Caiu... Eu deixei cair se querer. Mas eu peguei. Sete. Lascou, hein? Será que eu... Será que eu consigo... Pegar isso daqui? Headstone? Tá. Não consigo. Não tropa. Ó. Não tropa. Tá. Não tropa. Não tropou pra mim. Eu não sei. Não sei. Só... Só contou sete madeiras. Agora eu tô com cinco. Com cinco dessas. Eu preciso de cavão. Onde fica cavão? Não tem nada aqui. Não tem nada. Peraí. O que é isso aqui? Eu tenho... De ancho do céu. Eu preciso de mais ferro. Preciso fazer picareta de ferro. Nossa, ela demora bastante. Ih! Não acaba, não. Não acaba, não. Beleza. 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 Tô fazendo cosquinha do céu. Na minha boca. Pausei de jeito nenhum. Tô sabendo. Vocês sabem, né? Que eu não pausei. Ó. Quer dizer que eu não pausei lá. Não pausei. Beleza. Agora tem picareta de ferro. Agora vai tropar. Será que tropa? Eu não lembro. Tropa sim. Tropa sim. Pera. Beleza. Beleza. Vou pegar. Ufa. Ainda bem que tem brilhante rock aqui. Rock. Tu vai ver. Tu vai cair. Tu vai cair. Diamante. Eu tinha que deixar o diamante aqui. Calma aí. Calma aí. Nu. Encontramos o diamante. Uou. Não. Deixe ela cair. Você viu que eu deixei cair? Tudinho aqui? Fala, galera. Eu tô subindo aqui. Uhum. Ó. Uou. Agora eu tô com seis. Nossa. Trinta e dois. Redstone. Nossa senhora. Nossa senhora. Beleza. Agora. Quando eu minerei diamante. Agora eu posso fazer amadura. Ah, não. Eu não tô com um montão de diamante. Eu tenho que fazer. Eu tenho. Eu tenho que precisar de um montão de diamante pra fazer a minha amadura. Então, eu não consigo fazer tudinho desses aí, não. Então, vou deixar aí pro meu primeiro vídeo, galera. Deve até vocês terem gostado. Não esquece de ganhar seu joinha. Beleza? Compartilha os seus amigos. E você vai curtir meu like, né? Isso acabou o vídeo de Skyblock. Vou gravar mais outro vídeo pra vocês. É porque eu deixei. Eu deixei tudo, ó. Ó. Eu deixei. É. Eu deixei. Ferro. Redstone. Diamante. Tudo que a gente. Mineirou. Então, isso foi o vídeo, galera. Deve ter vocês até gostado. Não esquece de ganhar seu joinha. Talvez foi muito legal te jogar Skyblock. A gente é... A gente é... A gente morre... A gente... Morremos. Deve ter vocês terem gostado. Vou deixar o vídeo primeiro propagando aqui. Porque vai me atrapalhar para sempre. Meu cérebro tá conectado de Minecraft. Minecraft. Eu tô fisica. Tá muito travado desse jogo, gente. Tá muito travado. É... Vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Deixa do seu like. Se inscreve no meu canal. Tá mais vídeo aí pra vocês. Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho. Vou gravar mais um vídeo de Skyblock. Tchau.